No trem Nicole escondeu A valise marrom Correu Do agente de Shang Disfarçado no trem Fugiu Da emboscada arquitetada Por Shang Que está na cabine No final do vagão Implacáveis E tão viz Nicole tem que sumir Afogados Em Hades Nem Shang Pode sair O trem No túnel passou E no escuro ficou No breu Nicole Nicole jogou A valise Do trem Saltou Atrás da mala Em disparada Sem ver O agente de Shang Vindo na contramão Ninguém sabe Ninguém viu Como o Nicole Como o Nicole agiu O disparo Só se ouviu Quando a gente caiu Tchau 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 Tchau